Salve amigos, Fabrício falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem turma? Eu espero que sim. Bem, eu vou fazer esse vídeo hoje por recomendação, inclusive da minha esposa, da Kelly, que estava dando uma olhada no meu canal, nos meus comentários. Aí ela falou, Fabrício, eu acho que você está pecando, você precisa fazer alguns vídeos mais simples. Ela observou até pelas perguntas que eu recebo e pelos e-mails, as perguntas que o pessoal tem feito, que às vezes pode ser que eu esteja atropelando um pouco, passando um pouco à frente do objetivo meu, do canal, que é justamente levar informações para os iniciantes. Mas a gente que opera já há bastante tempo, como no meu caso, que estou indo já para o meu quinto ano de operações, às vezes a gente acaba falando e fazendo algumas coisas que a gente acha que todo mundo sabe. E a realidade não é essa, pessoal. Quem está começando tem muita dúvida. Então, eu vou mostrar hoje para vocês, vou fazer uma explanação rápida a respeito do Renko. E por que eu utilizo tanto o Renko e oriento os iniciantes para que eles também utilizem o Renko. Então, a gente está com o gráfico aqui do dólar, gráfico de 5 minutos, de candles. A leitura dos candles, pessoal, ela envolve uma série de fatores. Você precisa conhecer o que é um candle de tendência. Você precisa conhecer o que é um candle de indecisão. Você precisa saber aonde esse candle está posicionado e se ele é relevante naquela região ou não. Por que, Fabrício, que você está falando isso? Eu estou falando isso, pessoal, porque um candle martelo, por exemplo, inserido numa região onde o mercado vem em um canal ascendente, em um canal sem deslocamento, não diz nada para a gente. Mas o iniciante, quando ele começa a operar, ele se atém muito a esses padrões de candles, ele se atém muito a esses tipos de candles, e ele começa a se concentrar muito nisso. Então, você forma um padrãozinho parecido com esse aqui, o iniciante já põe na cabeça dele que ele tem que comprar aqui. E ele começa a tentar operar esses padrões de candles, que são muito divulgados na internet, e começa a tomar stop o tempo todo. Então, qualquer formação que aconteça, ele começa a procurar um padrão nela. Forma uma perna para cima assim, essa perna dá uma corrigida aqui, ele já começa a enxergar uma bandeira. Ele já começa a ver na mente dele aqui uma bandeira. Qualquer tiquezinho que bata para cima aqui, ele já compra. E toma um stop. Então, esses padrões de candles, pessoal, como eu já expliquei para vocês, eles funcionam bem. Mas eles funcionam bem quando inseridos dentro de um contexto adequado de movimentação do mercado em times frames maiores. Do 5 minutos, eu já não gosto do 10 para cima. E é difícil um iniciante operar um gráfico de 10, 15 minutos no intraday. É difícil de você operar um time frame grande assim. Agora, o que eu tenho visto muito? O que a gente vê bastante? A gente vê bastante o camarada operando esses padrões de candles nos gráficos de 1 minuto, pessoal. O gráfico de 1 minuto, ele é um gráfico que ele é cheio de ruído. Então, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Ele não te dá uma linearidade de movimentos que você possa operar ele com segurança. Operar, pessoal, o gráfico de 1 minuto no dólar, no índice, você vai tomar stop o tempo todo. Não adianta você insistir. Querer estudar padrões de candles, figuras, e querer operar nisso aqui é morte na certa. Não tem como você colocar isso em prática. Tendo essa necessidade e tendo essa dificuldade de operar índice dólar nesses times frames menores, eu acabei me interessando pelo Renko. Como já contei para o pessoal aí do canal, eu assisti a uma palestra do Evandro Soares no Rio de Janeiro em 2017. Foi a primeira vez que eu ouvi uma explicação a respeito do Renko, o Evandro Soares do Grupo 2MV. Depois daquilo, eu comecei a dar uma olhadinha, comecei a me interessar e comecei a realmente operar o Renko em maio de 2019. Então, eu tenho um ano e meio mais ou menos que eu opero bastante ou praticamente só um Renko no dólar e no índice aqui na Bolsa Brasileira. Tá legal? Então, vamos lá. Como é que a gente vai colocar o Renko no nosso gráfico aqui? Você vai clicar aqui em qualquer região do teu gráfico e vai apertar a barra de espaço do teu teclado. Ele vai abrir essa barrinha no meio aqui. Aí você vai colocar 5. Ele já aparece aqui, 5R, Renko. Tá vendo? Aí você vai clicar duas vezes aqui e pronto. Já abriu o nosso gráfico de Renko. Se você quiser colocar um 10R, é a mesma coisa. Você digita 10 e coloca 10R. Se você quiser colocar 3R, o processo é sempre o mesmo. 5R. Aí. ok, turma? Muito simples. Se eu tenho um Renko e ele estiver sem o pavio, que é o rabinho aqui, do Renko, você vem aqui em cima nessa barra onde diz Candlestick, ele vai estar no automático. Aí o Renko fica sem o pavio. Tá vendo? Como que funciona o Renko, pessoal? O Renko funciona da seguinte forma. Esses bloques se formam com o deslocamento do preço e não é com o tempo. Então, não existe uma relação aos 5R aos 5 minutos do Candlestick ou 3R aos 3 minutos. Não, não existe essa correlação, pessoal. O Renko ele se forma, esse box ele se forma com o deslocamento do preço. Como você sabe, o tique do dólar ele é de meio em meio ponto. Então, para formar um quadradinho desse aqui do Renko, ele tem que se movimentar no 5R 5 ticks. Então, ele vai movimentar 1, 2, 3, 4, e no quinto ticket que ele se movimentar, ele abre um novo box. Ok? Por isso que é o 5R. A cada 5 ticks que o mercado se movimentar, ele vai mudar para um novo box. Ou seja, o gráfico ele vai se formando conforme o preço se movimenta. Por isso, o tamanho de cada quadradinho desse aqui, vamos colocar em cima aqui para você ver. Olha lá, variação, 2 pontos. Por que 2 pontos, Fabrício? porque é 4 ticks. 4 ticks no dólar dá 2 pontos. No quinto tick muda o box. Ok? Compreendeu? Se o mercado tiver aqui dentro deste box e ele ficar andando meio ponto para cima, um ponto para baixo, um ponto para cima, um ponto para cima, meio ponto para baixo, o que acontece com o quadradinho? O quadradinho vai ficar aqui e não vai sair do lugar. E ele fica trabalhando o quadradinho no gráfico para cima e para baixo e não sai dali. Se o mercado fica meia hora ali, fica meia hora no mesmo quadradinho. Entenderam? Então, só vai formar o próximo quadradinho aqui quando o mercado deslocar o quinto tick para cima aqui. Quando ele abre para cima e volta um pouquinho aqui, e depois ele move novamente quatro ticks para cima, quando acontece isso, desculpa, ele faz assim, ele forma um aqui. Aí ele abre esse aqui, só que ele desce um pouquinho aqui e daí ele sobe e daí ele fecha aqui. É o caso quando ele vai ficar com um paviozinho aqui embaixo. Compreenderam? E é por isso, inclusive, que eu gosto e me adaptei a trabalhar sempre dessa forma aqui. Clica aqui em cima no desautomático e coloca candlestick. Aí ele aparece o paviozinho do Renko. Tá certo? Vamos dar um exemplo para vocês. Quando ele faz essa conformação aqui, olha, vamos lá. Reparem que ele montou esse box aqui, ele tentou subir um pouquinho para cima aqui e desceu aqui. Tá certo? Certo. Reparem o que aconteceu a hora que ele abriu para baixo aqui, ele montou para baixo, só que ele não conseguiu descer cinco ticks aqui. Ele só desceu um aqui para fechar o box anterior e subiu aqui. E fechou aqui em cima. Perceberam? Fechou lá. Automaticamente, repare como ficou esse box aqui. Repare que ele engolfou todo o box anterior. Tá vendo? Olha. Este é o famoso box de reversão que eu gosto muito de usar para fazer as entradas no Renko. então a gente entra onde? Na superação aqui da máxima dele para levar o 3 para cima. Compreenderam? Então vamos lá. A aula hoje é bem básica para você pensar e raciocinar a respeito do Renko. Reparem a formação deste box. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos lá. Reparem. Ele formou este box aqui. Certo? Abriu o próximo para cima. Só que ele subiu só até aqui. Se ele tivesse subido o 5 aqui, ele teria fechado mais um para cima. Não. Ele subiu só até aqui e desceu e veio fechar aqui embaixo. Por isso que ele deixou esse paviozinho aqui. Foi até onde ele tentou subir. Ok? Observem que esse box aqui engolfa todo esse box anterior. Ele é maior do que o box anterior inteiro. Está vendo? Olha lá. É o box que eu gosto de fazer as entradas. Entrar vendido aqui. Ok, turma? Conseguiram compreender? Além disso, o que que o Renko nos proporciona? O Renko ele nos proporciona uma leitura de mercado muito boa. A gente consegue identificar as movimentações do mercado de uma forma mais fácil, mais visual. então a gente consegue ver os topos e fundos. Está vendo? Olha lá. A gente consegue ver que aqui nós vinhamos numa tendência de baixa. Opa, aqui ele já fez um fundo mais alto do que esse fundo. aí ele já fez um topo mais alto do que esse topo e fez um fundo mais alto do que esse fundo e rompeu esse topo e já fez um topo aqui. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós entramos numa tendência de alta. Teoria de Down, pessoal. Então o Renko ele nos proporciona uma leitura adequada das movimentações do mercado e isso para o iniciante é muito bom porque no Renko ele tem uma visão mais limpa mais clara dessas movimentações. O que no gráfico de candlesticks às vezes é mais difícil dele perceber. Tá certo? Outra coisa, pessoal, ontem eu gravei algumas operações que eu fiz no dólar na parte da tarde e justamente nesse momento aqui eu chamei atenção para uma coisa. Reparem que o mercado ele vinha num canal estreito de alta aqui com pouco deslocamento ele tentou fazer um rompimento para cima não conseguiu desceu tentou de novo deu uma enroscadinha aqui nessa região e daí pum deu um rompimento forte para cima. Certo, turma? Certo. Então, veja, como é que você vai operar esse rompimento aqui no gráfico de candlesticks aqui eu estou num gráfico de 10 minutos como é que você vai operar um rompimento desse? tá? Então, observe essa região aqui onde rompeu tá? Vamos fazer o seguinte para você conseguir visualizar melhor vamos fazer assim ó vou marcar com esse aqui ó ele vai jogar no outro lado ao lado como é pessoal que você vai operar um candle desse aqui o que que você vai ter que fazer você vai ter que esperar ele fechar lá em cima aqui ó pra você entrar no fechamento dele né então na hora que ele fechar lá em cima você entra comprado observe o tanto que o mercado esticou lá onde você vai entrar tá certo? em contrapartida pessoal essa mesma região aqui ó pra quem tava ontem e acompanhou a operação que eu fiz no dólar lá exatamente nesse ponto aqui olha eu falei pro pessoal puxa olha que entradinha redondinha que ia dar aqui porque com todos os indicadores que eu estava usando lá no operacional do Renko ele deu uma entrada exatamente aqui na superação dessa máxima que era exatamente ali perceberam turma eu ia levar aonde essa operação se eu usasse por exemplo um trailing stop que é aquela operação que eu vou subindo meu stop conforme vai subindo o gráfico de Renko eu saio quando ele volta 3 1 2 3 eu sairia aqui sabe o que isso quer dizer? eu estaria saindo da operação quando todo mundo está entrando o que seria o que seria o gatilho de uma operação no candlestick para mim seria o alvo da minha operação tá legal? então além do Renko ele ter dar uma leitura mais limpa das movimentações do mercado além de você conseguir enxergar as movimentações do mercado de uma forma mais clara aqui do que aqui você ainda tem a oportunidade e a chance de fazer operações em regiões onde os candlesticks não te dão chance de entrada tá legal pessoal? eu vou fazer ainda outros vídeos falando a respeito do Renko dando outras explicações mostrando para vocês como que eu calculo o tamanho do Renko de acordo com a volatilidade no mercado e a gente vai conversar a respeito também de alguns indicadores aí onde eu vou trazer a forma como eu utilizo e como você pode fazer uso deles também valeu pessoal? espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o próximo vídeo tchau tchau